Mateus 19,12 diz o seguinte, porque há, esse há é de existência, o verbo auxiliar é de existência, porque há eunucos de nascença, aí coloca, eunucos de nascença, essa é a questão. Aí depois ele coloca outra classe, há outros, há outros, há quem, ali deve estar, há quem os homens, aí vem uma indagação aqui que até hoje não viria um teólogo explicar, a quem os homens fizeram tais, a quem os homens fizeram tais, ou seja, parece que alguns homens se tornaram eunucos, porque outros homens os fizeram de ser eunucos. Agora, de que forma? De que forma? Será que alguns homens, senhores, essa aqui, pertencente à segunda classe, aqui é o de nascença, primeira, essa aqui, aqui os homens fizeram tais, essa aqui é a segunda classe, tá? De que forma os senhores raciocinam que esses homens fizeram outros homens eunucos? Porque, veja bem, para uma pessoa que é a terceira classificação, ser eunucos, caso uma pessoa queira ser, nasceu, desenvolveu, cresceu, só que chegou a sua maturidade, ele quer ser o eunucos, ele por si só pode ir lá e se castrar, então ele se fez, que é a última parte que diz assim, e há outros que a si mesmos se fizeram. Então, a terceira classe, a si mesmo se fizeram. Pronto, essa é a terceira classe. Nós temos uma, duas, três. A primeira, o camarada nasceu eunucos. A segunda, os homens fizeram. Quero me deparar um pouquinho aqui. Esse aqui, ó, aqui os homens fizeram tais. Será que esses homens pegaram a força, esses outros homens, foram lá e, uma opção que eles não queriam ser o eunucos, foram lá e castraram? Será que essa expressão dá apenas esse sentido? De eu ser tomado à força, não querendo ser o eunucos. Aí chegou algumas pessoas, me agarraram, me mobilizaram e me castraram? Será que é apenas isso? Ou será que isso aqui tem um sentido? Um sentido que o homem é homossexual, aí um outro que não era, teve relação com esse, de ter gostou, aí o homem, o qual ele teve, ou seja, o seu namorado, foi e o fez ser eunucos. Será que dá-se a conotação também? O que o senhor les acha? Ou seja, você vê que é vago. Você vê que é vago. Professor, mas está escrito lá, você está, mas está escrito no texto lá, que eles fizeram o plenidão. Quem se fez no propósito, quer ver que eu vou ler a expressão aqui, se fizer eunucos por causa do reino dos céus, é apenas essa expressão aqui, porque ninguém nasce, ninguém nasce eunucos para satisfazer reino dos céus, senhores. Se o camarada realmente nasce com problemas no seu órgão genital, ele não tem condições de ter relação. Parece que a gente falou que vou entrar aqui agora. Não tem condições de gerar a prole, não tem condições de construir uma família. Será que esse camarada está servindo o reino dos céus? Pelo contrário. Dependendo se for o camarada, ele vai xingar Deus de tudo quanto é nome, dizer, pô! E reticências, né? Por que ele fizesse assim? Por que nascia assim? Que reino dos céus, esse camarada vai levar. Aí vem esse segundo conceito. Esse homem, ele é feito eunuco à força. Ele não quer ser eunuco. Aí ele faz ele à força. E você acha que ele está com vontade de servir reino dos céus? Essa é a argumentação que os apologistas utilizam. Dizendo que as três classificações de eunuco aqui, são pessoas que realmente se nasceu com problemas, esse aqui foi feito, esse aqui mesmo se fez, é só para servir a Deus. Mas não, gente, não tem como. Porque você vê uma agressividade aqui. No segundo tópico de eunuco, você está vendo uma agressividade. A quem os homens fizeram tais. Fizeram. Forçaram. Então esse aqui é a voz reflexiva. Eu me fiz eunuco. Aqui não. Alguém está fazendo comigo. Eu sei. Não quero ser eunuco, mas estão me forçando a ser eunuco. E aqui não. Aqui eu não escolhi nada, meu amigo. Aqui ninguém me forçou e aqui também eu não escolhi. Aqui eu nasci. Eu já nasci. Ah, então, mas aí nasceu capado. É o que nós vamos verificar se realmente eunuco. Vocês viram que historicamente, culturalmente, eunuco tinha associação com o sexualismo. Isso historicamente e culturalmente. Qual o significado, qual o significado da expressão eunuco de nascença? Bom, eu já mostrei que dentro do judaísmo, essa expressão, o conceito é gay mesmo. Então Deus criou o gay no ventre da mãe dele. Viu? O judaísmo, o judaísmo, as fontes judaicas colocam então que o gay foi criado dentro do ventre da mãe dele. Ou seja, em outras palavras, ele quando nasceu, afeição pelo sexo alheio. Pelo sexo alheio não. Pelo mesmo sexo ele já nasceu com isso. Isso é a expressão dos eunucos de nascença. Agora, o que significa a palavra eunuco? Vamos ver agora? Etimologicamente. O que significa a palavra eunuco? A palavra eunuco do versículo 12 de Mateus. A palavra aramaica. Eu vou logo para o aramaico. Algumas pessoas falam, professor, o senhor fica analisando Mateus no grego. Mateus não foi escrito em grego não. Jesus não falava grego não, professor. Jesus falava aramaico. Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Então, já que algumas pessoas solicitaram a minha pessoa isso, depois disso que eu sou orgulhoso, não. Então, vai aí. Merraína. Merraína. Pronto. É a expressão para eunuco. Significa no texto. Mateus relata o seguinte significado. Primeiro.